Olá! No vídeo de hoje a gente veio falar sobre o bico da calopsita tá crescendo sem parar. Como resolver isso? Primeiro que a gente vai resolver é o sutiã aparecendo aqui no meio do vídeo, né, James? Volto pra cá, James, puxando aqui. Isso, muito bem. Vira e mexe, eu recebo mensagem de alguém, Brena, como que corta o bico da calopsita? Brena, precisa cortar o bico da calopsita? Por quê? Porque as pessoas começam a perceber que o bico tá crescendo sem parar. E isso é um problema. Então vamos lá falar sobre isso. Mas antes, eu preciso que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu gostei pra eu saber que você gosta dos meus vídeos. Então, vamos lá falar sobre esse tema. O que que acontece, gente? O bico, olha aqui o tamanho do bico da calopsita. O bico da calopsita, ele fica sempre desse tamanho. A gente não tem que cortar, aparar, lixar, absolutamente nada. O bico, ele se mantém durante a vida inteira desse tamanho. Apesar de o bico estar em constante crescimento. Só que, à medida que ele cresce, ele também se desgasta. Então, vocês podem olhar aqui no canal, que tem um vídeo. Deixa eu puxar o Elvis pra cá. Vem cá, Elvis. Elvis tá aqui doido porque a esposa dele tá gravando vídeo e ele tá ali preso. Se vocês olharem aqui no canal, tem um vídeo que se chama bico quebrado, bico descascando, uma coisa assim. Que eu mostro o bico descascando à medida que ele cresce. Como assim, Brina? Se vocês olharem, o bico, ele vai descamando à medida que ele cresce. Então, ele forma... vai lá ver esse vídeo. Ele forma tipo uma... como se fosse uma casquinha saindo mesmo. Isso é normal, é natural do crescimento do bico. E isso vai aumentando com a idade. Então, numa calopsita mais velha, você vai ver isso mais evidente. Numa calopsita nova, filhote e tal, isso não fica tão evidente. Então, o bico tem esse crescimento natural que vai gerando essa descamação que é também natural. Porém, ele não cresce no sentido de ficar maior do que deveria. Por quê? Porque ele vai se desgastando. A calopsita, vocês já viram como que o bico dela faz um encaixe perfeito? Que é para descascar as sementes. Então, à medida que eles vão descascando as sementes, comendo a própria ração estrosada, que é dura, comendo alimentos mais duros, o bico vai se desgastando naturalmente. A ponta do bico vai se desgastando. E ela nunca chega a crescer, ou pelo menos nunca deveria chegar a crescer exageradamente. Então, quando o bico está maior do que o normal, significa o quê? Que ele não está sendo desgastado apropriadamente. Quais são as causas, né? Muitas vezes, é a alimentação inadequada. A pessoa quer alimentar a calopsita com fruta. A calopsita nem gosta de fruta. Com fruta, com legumes e verduras, e não dá coisas duras, né? A ração estrosada e as sementes. A pessoa não fornece isso para a calopsita, o bico não tem esse desgaste que deveria ter. Então, o bico vai crescer mais do que o normal. Outra coisa também, é sempre bom a gente colocar aquele osso de ciba para a calopsita ir desgastando o bico ali. Eles vão comendo. Vocês já viram que calopsita toda hora está querendo destruir as coisas? É parede, é poleiro, é coisa dura. É justamente para ir desgastando o bico também. Eles têm necessidade de ir desgastando o bico. É uma coisa que eles fazem, é meio que instintivo, assim, natural. Então, eles vão bicando as coisas, destruindo e vão gastando o bico. Então, uma das possíveis causas é alimentação inadequada, no sentido de não estar dando coisas duras para a calopsita comer, como ração estrosada e mistura de sementes. Então, uma das coisas pode ser isso, né? Não ter ali o osso de ciba, né? Uma coisa dura para a calopsita bicar. Isso é uma das causas. A outra causa, que também tem a ver com alimentação inadequada, é uma deficiência nutricional. Um bico crescendo, além da conta, pode ser falta de vitamina A, pode ser um problema no fígado. Esses problemas, um veterinário que precisa avaliar. Mas, de toda forma, estou te dando a dica aqui, que é uma deficiência nutricional. Não pode ser, não sei se é falta ou excesso de vitamina A. Enfim, como eu disse, vá ao veterinário para ele avaliar o que está acontecendo. E, de toda forma, o bico crescendo, além da conta, crescendo sem parar, indica que alguma coisa está errada. Esse bico não é para crescer sem parar. E não adianta, assim, ah, eu vou parar e está tudo certo. Porque ele vai continuar crescendo e a causa não vai ser resolvida. Então, precisa resolver a causa. Não adianta ficar, ah, eu vou cortar o bico. Aí, eu corto o bico, corto. Vai chegar um momento que você, inclusive, não vai conseguir nem fazer isso mais. E outra coisa importante, que é bom a gente dizer aqui, é que o bico, gente, se você deixar ele crescer demais, além da conta, essa ave precisa ser sedada para poder aparar esse bico. Por quê? Ele vai ficando vascularizado. O que é isso? Vai tendo sangue lá dentro. É igual a unha. Começou a crescer demais, a unha deles começa a crescer demais, ela começa a ficar vascularizada. Depois, você não consegue cortar. Porque onde você cortar, tem sangue e vai sangrar até morrer. Além de doer, né? Então, o bico, a unha, não pode deixar crescer o infinito, porque depois você não vai conseguir cortar mais. E aí, depois, se tiver grande demais, tanto o bico quanto a unha aqui, já aproveitando, só um veterinário vai conseguir fazer isso. Aí, o bicho vai ter que ser sedado e vai ter que ser cortado adequadamente, né? Provavelmente anestesiado, para não sentir dor. Enfim, procure um veterinário. Procura as causas aí na sua casa. Olha, o que será isso, né? Dentro das coisas de alimentação que a Brena falou, né? De estar alimentando com um alimento inadequado. O que será que eu estou fazendo? Ah, não. Não é nada disso. Minha calopsita, sempre com meio estrosada, mistura de sementes. Não é nada disso. Então, o veterinário precisa ver ela. E muitas vezes acontece também, né? Tinha uma amiga minha que ela tinha um viveiro que tinha 17 calopsitas. E nenhuma tinha nenhum problema. Tinha uma que tinha... Aliás, nenhuma tinha não, né? Dessas 17, 16, não tinham nada. E uma tinha o bico crescendo sem parar. E ela falava, mas é a mesma alimentação para todo mundo. Só, gente, que a gente não sabe. Porque no viveiro com 17 calopsitas, a gente não sabe se ela está escolhendo, por exemplo, só o girassol. Ou se ela, sei lá, alguma coisa na alimentação dela está escolhendo. E fora isso, né? Um fator muito importante que é o próprio organismo do bicho, né? Eu, por exemplo, eu, Brena, eu como muito açúcar. Tem gente que se comesse a mesma quantidade de açúcar que eu como, estava quilos mortais. Então, assim, cada organismo reage de um jeito, né? Às vezes a ave já tem pré-disposição para aquilo. A James mesmo, um tempo atrás, a veterinária, estava falando com o pai dela. Ah, pode ser que a alimentação dela está com muita proteína, né? E está sobrecarregando os rins e tal. E ele falou assim, não, mas o outro come exatamente a mesma coisa e não tem nada. Isso não quer dizer nada, gente. Tipo, ah, essa calopsita come isso aqui e não dá problema. Mas, ah, essa outra aqui come e dá. Não quer dizer nada. Porque depende de cada organismo, tá? Então, precisa ver isso, assim, individualmente. Um veterinário tem que olhar, fazer exames, ver o que está acontecendo, né? Para poder resolver. Mas é isso, gente. Eu falei demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu gostei. De se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito. É isso. Obrigada por assistir. E até semana que vem. E até semana que vem. Obrigado.